Música E no Tudo Que é VIP de hoje, a gente veio acompanhar uma das feijoadas mais tradicionais do Ceará, que é a feijoada do Cabral, é claro. E eu, não poderia ficar de fora, vim curtir esse feijãozinho gostoso, esse arroz, essas frutas maravilhosas logo na entrada, e claro, você vai se deliciar comigo agora no Circuito VIP! Celada pra um batalhão, e vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar, não tem que pôr a mesa nem dar lugar. E quem tá curtindo essa feijoada do Cabral é a Priscila Cavalcante, promotora de eventos, tudo bom? Muito bom estar aqui, já sexta edição aqui no Crocobit, é pé quente, Cláudio Cabral é pé quente, essa feijoada é gostosa, deliciosa, gente bonita, é maravilhoso estar aqui nesse evento. Dei uma pausazinha nos mails e vim pra cá pra curtir, hoje eu estou curtindo. Música E claro que uma boa feijoada precisa ter ingredientes de qualidade, claro que as mulheres bonitas estão aqui, tudo bom menina? Tudo bom, tudo massa, tranquilo. A feijoada do Cabral é super conceituada e reúne essa galera muito bonita pra curtir um feijãozinho gostoso, e eu queria saber o que vocês mais gostam aqui nessa feijoada que já está na sexta edição. Além de muita gente bonita, né, cervejinha gelada, feijão gostoso, tudo muito bom. E sem sem contar que estamos na praia, né, que isso é um ambiente maravilhoso. Praia, música boa, comida boa, bebida boa, tá tudo massa. E o bacana é que acontece poucos dias antes do Fortal, vocês já estão preparadíssimas ou não? Com certeza, super preparada. Você, o que você promete aprontar no Fortal? Rapaz, olha, começando com essa prévia que massa, começando no Pirraça, né, Enia? Pirraça na quinta-feira vai ser show, só gente legal, gente bonita. E começando com essa prévia aqui, né, que é tudo de bom. O Cabral, ele tem um segredo pra movimentar a galera VIP da cidade e tal. E você tá aqui justamente pra representar essa galera, né? Cara, o Cabral é um amigo particular que eu tenho, já de vários anos. E aqui, cara, você tá vendo mesmo o pessoal aqui, a alegria que tá rolando aqui. Há todo um lado por trás que favorece você vir mesmo puxar feijoada, tomar cerveja gelada, ou quem não beber, eu não sei. Mas eu sempre sinto porque a brisazinha do mar é muito gostosa, cara. Cláudio Cabral, tudo bom, querido? Tudo um prazer imenso, viu? A gente tá aí, viu? Me encontrando nesse seu programa, viu? Maravilha. Bastante sucesso, como você tem levado aí. Sensacional. Agora me conta, você que já faz aí há 22 anos essa feijoada, sempre reunindo a galera VIP, a sociedade de Fortaleza. Como é que você faz, cara? É preciso ter o quê fora o talento? Os ingredientes daqui, por ser a feijoada mais gostosa do Brasil, é porque é isso aí, né? Aqui é uma... Muita gente bonita, muita mulher bonita, gente de todas as áreas. E aí é que nos faz, realmente a gente tá cada ano fazendo. Realmente eu faço duas feijoadas por ano, reunindo aí o número de 1.500 convidados aí. E é onde aí você vê uma feijoada que começa 1 da tarde e quase 100 horas pra acabar, né? Ela entra pela noite com seis grandes atrações sempre. Dá muito trabalho poder fazer. Você se prepara quantos dias antes? Duas semanas? Como é que é esse movimento pra fazer? Não, quando você tem um parceiro muito bacana, como é que a gente já tem aquela know-how nessa parte de fazer, então isso aí tudo já dá aquele suporte, porque a gente tá trabalhando com gente que sabe, né? Ah, fala disso. Então, isso aí é que é a união perfeita, né? Pra que o negócio realmente saia a contento, né? Porque realmente aqui a cerveja tá sempre gelada, a comida muito bacana, aqui tem sorvete, tem as caipiroscas, né? Quer dizer, aqui tem tudo, aqui não falta nada, então eu acho bacana isso, um serviço maravilhoso. E o sucesso é esse e a boa música. Quero saber o que vocês estão achando dessa feijoada do Cabral, que pra muitos cearense é a melhor do Brasil. Muito boa, a gente sempre vem aí, todo ano, sempre vem na do Carnaval, na do Portal também, excelente. Ah, tô achando show de bola. Na verdade, a gente acabou de chegar, né? Mas tá tudo de bom até agora. E a gente encontrou a galera da banda Conexão Sul, que veio conferir a feijoada do Cabral. Tudo bom, Tanara? Oi, tudo jóia, tá muito gostoso aqui. Pessoal bem animado, muita gente bacana, as bandas, né? As melhores bandas de Fortaleza. E a gente veio prestigiar o trabalho dos colegas aqui. Vocês que são de banda, vocês estão curtindo esse som? E claro, a feijoada? Com certeza, a feijoada, a cerveja gelada também. Sábado à tarde, depois de um trabalho também, final de semana, a semana toda trabalhando, né? Verdade. Tamo aí. E você, cara? Sua opinião sobre a feijoada do Cabral, 22 anos aí fazendo esse esquema, reunindo a galera VIP da cidade. Não, aqui só tem galera VIP. Dez, 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 dez mesmo. Tô me sentindo à vontade de ficar com eles, viu, Tanara? Nós estamos a trupe dos carecas! E depois de curtir essa feijoada gostosíssima, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Diz que agora eu vou dançar, um samba rock que é bom!